Desde janeiro, o dia a dia de mãe e filha é dentro de um hospital. O diagnóstico de um tumor chacoalhou a vida da família. A Ayla tem apenas um ano e 11 meses. Desde que foi para uma UTI, a mãe passa 24 horas no hospital. Uma rotina desgastante, exaustiva, que segundo Luciana, alterna momentos de muita dor e revolta com esperança e resignação. Tem que ter um momento que você chora de medo, mas no dia seguinte, coragem, sabe? Respira fundo, olha para o seu filho, ele está vivo, ele está lutando, então você tem que lutar muito mais. Luciana tem uma fé inabalável. E se ela é força para a filha, é no sorriso da menina que a mãe também se recarrega. Às vezes ela está com tanta dor, mas ela olha para mim e tenta sorrir. Então ela me trata com carinho, ela me manda um beijo, mesmo na dor. Que a avó é mãe duas vezes, ninguém discorda. E a Rosemary cumpre esse papel como ninguém. Um dos netinhos que tem apenas um mês de vida está numa UTI desde que nasceu. A mãe ainda se recupera em casa e cuida da irmãzinha gêmea. Por isso coube à avó a missão de estar sempre por perto. Eu não desperdiço um dia, eu não desperdicei as duas vezes que eu tenho o direito de vir e entrar e conversar, e cantar e orar com o Artuzinho. Porque ele tem sido de verdade, assim, a luz dos meus dias. A pediatra Paula Pires fala da importância desse amor na recuperação das crianças. Vozes, cheiro, um toque de carinho, são os mais poderosos remédios. O recém-nascido é capaz de reconhecer a mãe, então vários estudos mostram os benefícios do método canguru, da presença da mãe, do toque da mãe, da fala da mãe, das mães cantam. Às vezes a gente passa perto na UTI e vê a mãe cantando para o neném a música que ela cantava. Algumas rezam, a gente percebe a mãe fazendo orações. Isso é muito bonitinho da gente ver o carinho que ela tem com o neném. E o neném percebe isso, a gente percebe nos batimentos cardíacos, na respiração, na expressão de tranquilidade do neném. No Hospital Araújo Jorge, a ala pediátrica esteve movimentada esta semana com mimos para as mães. E por aqui a presença das mamães também é sempre fundamental. É a mãe que vai entender se é grave ou não. É a mãe que vai ter a força, que vai estar forte, que vai estar otimista. Então elas são o espelho da mãe. Se a mãe está otimista, elas estão otimistas. Se a mãe está apreensiva, elas estão apreensivas. Essa aqui é a Maria José, uma mãe zona de cinco filhos. Maria José, qual a idade dos filhos? A mãe velha tem 11, o outro tem 10, o outro tem 7, a outra tem 6. E o João Miguel tem 3. O João Miguel, gente, que ela está falando, é aquele ali, ó, sentadinho no corredor do hospital, brincando, agora esbanjando alegria e há um ano fazendo tratamento para leucemia. A Maria José, ela não é aqui de Goiânia, ela é do interior, né, da cidade de Palmeiras. Ela é casada, como a gente já falou aí, são cinco filhos, outros quatro precisaram ficar, então, com a família lá. E ela deixou tudo para trás, como qualquer mãe faria, para poder acompanhar, então, o caçulinha, né? Eu sinto saudade deles, eles vêm 100 de mil. Todo dia eu olho para eles para saber como é que eles estão. Ele liga, quando ele não liga, eles ligam. E eles entendem que você precisa estar aqui? Eles perguntam por os irmãos, por o irmão dele, perguntam como é que ele está. Aí vai indo a luta. Quem chama João Miguel e levanta a mão? Ah, é você! Em uma das enfermarias, o som do violão alegra os dias que parecem bem mais longos dentro de um hospital. Marcos Paulo dedica a música à mãe, companheira de todas as horas. Desde fevereiro, ela acompanha o filho minuto a minuto na batalha contra o câncer. O diagnóstico de leucemia foi devastador. Mas mãe e filho se apoiam no momento difícil. É muito difícil você escutar que seu filho tem uma doença assim, né? Que você não está esperando. Mas assim, a gente arruma força, não sei de onde não, mas a gente dá conta. Sempre é o bebê da mamãe, né? É meu denezão. Não importa a idade. Não, todo filho é um bebê para sempre. Aos 15 anos e com muitos sonhos pela frente, ele tem na mãe o porto seguro que o enche de forças. Eu acho que não suportaria se não fosse ela. Cada uma a sua maneira, essas mães vão passar um dia das mães diferente e muito especial. O melhor de todos. Eu vou estar tudo junto com meus filhos, meus cinco filhos. Mas está bom demais. Eu espero que ele saia, a gente passa lá em casa, com os dois juntos, os três, né? Juntos. Ah, vai ser melhor. Agora, se ele não sair, o outro vem aqui visitar nós. E a Luciana manda o recado para todas as mães. As mães não valorizam. Nossa, meu filho chora. Nossa, mas graças a Deus. Meu filho chora e eu posso ouvir. Graças a Deus, o meu filho está me dando trabalho aqui. Eu não posso tirar o olho dele, mas ele está andando. Então, assim, quando se depara nessa situação, eu queria, na verdade, que cada mãe agradecesse. Falei assim, obrigada, senhor. Obrigada para o meu filho andar, obrigada para o meu filho respirar, sem precisar de um aparelho conectado nele. E aí E aí E aí E aí E aí